Uma Folha Qualquer Uma Luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai molando, condornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim, Estambul, Pinto um barco a vela Branco navegando é tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a engrenar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está a partir do sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Numa Folha Qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a gritar ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá A cidade e 북see Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil ou 31 10체m pelo Qu這樣 Ou seis retas é fácil elaborate A cidade e som ratanda Agela E com cinco ou seis retas é차�okus E com cinco ou seis retas é fácil E com cinco interceptorirá E com cinco ou seis retas E com cinco ou seis encaminada Legenda Adriana Zanotto